Ex-jogador do centro esportivo, lá quando bola aberta aqui na direita de campo, olha o CSA atacando, cruzamento na boca do gol do Moisés, ela é uma testada pro gol, vai pra fora, linha de fundo chegou bem. Na boca do gol, vai agora, pode ser o primeiro, na boca do gol, afasta a zaga do Belo Horizonte, o rebote do CSA é um foguete de fosta. As bastos encaminham pra ela, levantou na grande área, sacudiu na boca do gol, subiu a zaga pra cortar, ela vai pra fora, mas já subia. O time do Botafogo vai se mandando pro campo ofensivo com o Netinho, abriu na direita de campo, olha o cruzamento na área, bola venenosa pro Bismarck, subiu, meteu a cabeça, cortou ali, o Arnaldo, ela vai pra fora. Ajeitou no Tomás Matos pro Iago Teles, fez a finta, fintou um, ajeitou, opa, fintou dois, afasta de qualquer maneira, Wesley Matos pro time do Botafogo, a bola do CSA, cruzamento, a bola testada, pra fora. Bora! Olha o lançamento na boca do gol, passou pelo goleiro, olha o time do Botafogo, a bola tocada pro gol! Gol do Botafogo, Mariotto! No passe preciso ali do Rogerinho. Olha aí, tá expulso o lateral do Botafogo, é isso, PV! Vai ser expulso o Ricardo Luz, amigão, recebeu o segundo cartão amarelo, chegada violenta, atrasado, ele já tinha quase quebrado no meio o Iago Teles, agora ele chega atrasado mais uma vez, e termina recebendo o segundo cartão amarelo, o árbitro tava em cima do lance, marcou. Olha o Tomás Basso dominando por o time do CSA, levantamento lá pra grandeira, bola testada, pro gol! Tadinho! CSA! Gol! CSA! CSA! É de Alagoas, na Série A C! Tomás Basso, aqui eu vou com você, Tomás Basso pro gol! Na trave! Fim! Alago Teles, invadiu, bateu agora, volta virada! Domingo, Iago, pintou um, pintou dois, bateu! Mota pegou, largou, olha o remoto contra o Aliares, salvou o Zemari, último toque, mas que defesa do Mota! Ele dá bola solta pra Bismarck, saiu o goleirão, olha o Bismarck tocou, Dalberson defendeu, Dalberson! CSA com um homem a mais, não pode dar esse tipo de vacilo não, amigão, todo mundo ficou olhando a bola que o Netinho encaixou na ponta esquerda, não tinha Arnaldo, não tinha Ednei, a cobertura veio do Dalberson, precisou sair do gol e abafou a finalização, por sorte o árbitro tava em cima e viu que ela teria pego nos peitos do goleiro Azulinho, mas se é mão ali, meu amigo, um abraço, era cartão vermelho, terrível, sorte do CSA! Pintou cartão vermelho, pintou cartão vermelho pra um membro aí da comissão técnica do Botafogo, arrumada pro Zemari, bateu direto pro gol, ela explodiu no travessão! Netinho, na cobrança do escanteio, levantou a meia altura, afastou a defensiva do CSA, bola sai pra Liga de Fundo, olha o CSA quem recebe a João e invadiu, vai tentar a batida, travou com ele, Wesley, ela vai pra Liga de Fundo, olha o Taliari bateu uma bomba, Mota! Espalma pra Liga de Fundo, Mota, escanteio no foguete do Taliari! Iago Teles, Teles pro Taliari, Taliari domina, soltou de novo, tentou o Teles, cortou a defensiva do Botafogo, afastou, na sequência ali Wesley Matos, a bola explodiu do Taliari e saiu! Bola aberta na direita pro Arnaldo, Arnaldo cortou pra dentro, ajeita do Iago Henrique, vai durando, Iago vai cruzar de novo, na grande área cruzou, Ivan Negas! Pouco, o PV vai confirmar, olha o cruzamento do Juan, na grande área, Mota pegou, confirmeza na pequena área dele, ele solta pro Jô, domina, perna esquerda na bola, cruzamento na grande área, ela viajou, passa por todo mundo, vai pra Liga de Fundo, olha o Taliari soltou uma bomba, ela passa a direita de Mota, vai pra Liga de Fundo, atenção! Thomas Bassos levantou, Mota, espalma de novo pra Liga de Fundo! O time do CSA, rebota de bola, vai ficar com o time azulinho, agora com o Iago Henrique, ajeitou pra Adnei, bate Adnei, bate Adnei, bateu, Mota pegou, é dele! Pagada do Juan, agora pro Robinho, a zaga cortou, pegou, Mota! Mota pegou! É, o Pedro Carreiretti quase faz contra, hein? Pro todo mundo, corre atrás dela, Raiva Negas, evita a saída aqui pela ponta de esquerda, vem Raiva Negas dominando pro time do CSA, vai cruzar na área, cruzou, é a gola! Olha o gol! A bola vai pra fora! Inacreditável! Acredito, eu acredito! Thomas Bassos pro gol! Pra fora! E acabou no estádio Rei Pelé! Vai ajustar a futebol com mim!